Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera Um método massivo De você estar pegando ou doando Qualquer tipo de veículo Para o seu amigo ou do seu amigo pra você Galera, exatamente isso Pessoal, a galera tá pedindo bastante aí um método aí Pra trazer aí de GC2F Que é o glitch de pegar ou doar Veículos, seja ele carro Moto, aeronave Seja o que for, veículo especial Galpão, complexo, enfim Só que aí muda ali, dependendo do veículo especial Tem uns esquemas pra poder colocar Nesse vídeo eu vou trazer somente de veículo normal Carro, tá certo? Que é bem tranquilão de fazer, beleza? Então hoje eu vou estar gravando aqui na plataforma do Xbox One Quem tá me ajudando aqui é o Mr. M Valeu parceiro, obrigadão pela força Então vamos trazer aqui pra vocês Com uma pequena melhoria ali Somente pra tentar minimizar a dificuldade Que sempre foi fazer glitch no GTA No Xbox One Mas isso em breve vai estar acabando Que vamos ter muita melhoria aí dentro do jogo Principalmente com a nova geração chegando Ou melhor ou vai cagar de vez, né família? Então vamos aguardar aí Tem muito conteúdo bacana Que vai ser novo no canal As coisas estão mudando pra melhor E aí aguardem aí Não deixa o irmão de lado não Apesar de não tá gravando muito Mas vai ser por um bem maior Da gente tá evoluindo cada vez mais Fechou? Então vamos lá Meu parceiro Mr. M Qual é o requisito do amigo aqui? No caso é o Mr. M O que ele tem que ter? Só o tempo pra poder passar aqui o carro pra gente No caso ele vai estar passando essa nave aqui Topzera Tá bom? E ele não precisa nem ter nenhum tipo de propriedade específico Tá bom, galera? Só ele tá aqui com a gente Pra poder fortalecer o amigo de vocês, né? No caso Tá certo? Eu que vou fazer o glitch Preciso ter a boate No caso eu tô usando essa boate aqui Nesse local Porque a gente buga Em qualquer boate Seja ela qual for A gente vai parar sempre nesse local aqui do mapa É onde eu vou aconselhar vocês Já deixar o carro que vai doar Tá bom, galera? Nesse local aqui Mas já já a gente já vai entrar em mais detalhes disso aí Tá bom? Então eu vou ter que ter a boate Dentro da boate Uma garagem comprada E dentro dessa garagem Tanto faz B2, B3 ou B4 Um veículo lá dentro Pronto Tá bom? Vamos ter que ter o bunker Mas não vamos usar o bunker Porém a gente vai usar O que tem dentro do bunker Que é o centro de operação móvel Tá bom? Que é pra pegar os carros Então a gente vai ter que ter o centro de operação móvel Pra utilizar nesse glitch aqui Tá bom? A configuração dele, galera A gente vai deixar no espaço 3 Armazém pessoal de veículo Porque a gente vai pegar um veículo E ele vai parar lá dentro Não precisa ter um veículo dentro do com Tá? Não precisa Então aqui no espaço 2 Você deixa oficina de arma Ou módulo vazio E no espaço 3 Armazém pessoal de veículo Não precisa ter um veículo ali dentro De boa Pode ter ou não Não vai perder O veículo que a gente vai perder No caso, galera Vai ser a moto que eu vou chamar Eu vou utilizar motos fáceis Tá bom? E não vai estar Não vai estar na sede de motoclube Vai estar em outra garagem Pro método ficar massivo Necessariamente não precisa você ter O motoclube Mas eu vou utilizar o motoclube Pra ficar muito mais rápido Mas você pode ligar pelo mecânico Então as motos que eu vou chamando aqui Elas vai perder Tá bom, galera? Então assim, é bem tranquilo Não vamos utilizar o modo de mira Que é uma dificuldade maior ainda Pra galera do Xbox One Então a gente vai usar Um outro método alternativo Que facilita ainda mais Beleza? Então aqui no caso, galera O requisito aqui O requisito não O passo do amigo é o seguinte Eu vou pedir pro mister Tá gravando aí A parte dele Pra mostrar pra vocês Pra você ter um entendimento total De como funciona O que ele vai fazer? Ele vai subir em um serviço Pode ser um serviço titânico Ou qualquer serviço ali Que eu consiga chegar até ele Acho que normalmente Qualquer tipo de serviço Você vai conseguir acessar o lobby Então ele vai subir Vocês vejam que ele já subiu E aí ele vai ficar lá no lobby E eu vou entrar na boate E eu vou seguir ele de lá No esqueminha do elevador Vocês já vão entender O que eu tô querendo dizer Dessa parte aqui Tá bom, galera? O requisito é bem tranquilo Eu vou entrar aqui na entrada Entrar na sua boate Tá bom? E assim É bem de boa O problema é o joy É quando você segue esse amigo Tá bom? No Xbox One Tem um delay Tem um time ali Pra você poder seguir Pra quem já é do PS4 Você que tá do PS4 E tá assistindo esse vídeo Você já não vai ter essa dificuldade Porque a resposta do alerta Para seguir uma pessoa Em um serviço Ou na sessão Seja ela o que for A resposta é quase que instantânea Então é muito mais prático No Xbox One A gente tem um delay Que eu não sei que demônio Que tem nesse videogame Não é nem no videogame, galera É entre o jogo E o console O sistema do jogo Porque se você for ver A Microsoft E outros jogos Já tem a resposta De seguir mais rápido No demônio do GTA No Xbox One O delay é muito maior E é onde dificulta Que dá a vontade De quebrar tudo Mas enfim Vamos tentar fazer aqui Então meu amigo Tá lá no serviço Eu vou vir nessa parte Do elevador E vou ficar aqui de frente Com as opções ali Do subsolo No caso aqui Eu vou seguir o meu amigo Ele tá aqui na minha lista De amigo Como favorito Pra ficar mais fácil Tá bom, galera? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Em participar Do jogo Vai abrir a opção Vai abrir a opção De entrar no jogo Então eu vou clicar Várias vezes ali Vou fechar o menu rapidão E vou clicar no subsolo 2 Onde eu tenho um carro Beleza? Então você vai ter que ver Qual é o seu time De resposta Do seu Do seu alerta Quando você segue alguém Tá bom? Ó Vou seguir aqui várias vezes Fechei o menu Vou clicar aqui No subsolo 2 E o alerta tem que vir Nesse tempo Que eu entro aqui No elevador Ó Veja que ele não veio Tá bom, galera? Veja que o alerta não veio Então assim Você tem que Olha lá O alerta veio Porém agora Já é tarde Já não dá Ele tem que vir ali No comecinho Da mensagem Tá bom, galera? Da Da cutscene Do elevador Eu vou fazer de novo Tá? Então eu vi Ele demorou um pouquinho Então eu vou demorar Mais um pouquinho Pra entrar no elevador Então novamente Ó Vou vir aqui Colocar pra participar Vou clicar mais vezes aqui Vou Olha lá Agora já veio bem rápido Tá vendo? Então Assim Essa é a dificuldade Do Xbox One É isso que você tem que ver aí Você e o seu videogame Como é que tá o tempo Tá certo, galera? Então eu vou clicar Menas vezes Pra ter Um tempo a mais Pra conseguir clicar No subsolo Aqui Seja ele qual for Eu tenho todos Então eu posso clicar Em qualquer um Tá certo? Então eu vou tentar novamente Beleza? Ó Cliquei menos vezes Vou clicar Olha lá O alerta já veio Muito mais rápido Então Vou clicar Umas duas vezes só Tá bom? Pra dar tempo De eu seguir Dar tempo De eu clicar ali No outro subsolo Ó Cliquei umas duas vezes Já vou Olha lá Tá rápido demais Então assim, galera Vou fazer diferente Tá vindo muito rápido Tudo bem Eu vou clicar no subsolo E vou seguir rapidamente Mas tem que dar tempo Beleza? Eu acredito que isso Não vai dar muito certo Mas eu vou fazer o seguinte Então Eu vou tentar mudar A estratégia aqui agora Eu vou clicar uma vez só E vou fechar o menu Muito rápido Clico uma vez Volto Vou aqui no Olha lá Galera, ó Tô voltando aqui Voltei pra entrada Do subsolo O que é que eu vou fazer? Como o alerta Ele tá vindo muito rápido Eu vou seguir um outro amigo Qualquer outro amigo Que esteja jogando GTA Só pra pegar o alerta Tá bom? E cancelar Só pra gente Tentar regular Esse alerta que vem, ó Cancelei Aí vou encostar aqui Tá bom? Na No elevador E agora eu vou lá No meu amigo de novo Como o Joy Tá vindo rápido Então eu vou Tentar agora De novo Uma vez só Ó Cliquei uma vez só Já fecha o menu Já clica aqui no subsolo 2 Ó, cliquei Aguarda aqui 1, 2, 3 E confirma o alerta Ó, veja que eu confirmei o alerta Com o meu personagem Entrando no elevador É isso que você tem que fazer Você tem que conseguir Clicar pra entrar no elevador Ali no subsolo 2 Ou no 3 Independente Na onde tiver um carro E aí o alerta vai vir Então eu Subi pro serviço dele Tá bom galera? Agora eu vou sair Tá certo? Quando aparecer a opção ali De sair Eu já vou sair Então essa é a pequena melhoria Que teve aqui O amigo não vai precisar Cancelar O serviço Rápido A gente entra no serviço mesmo Entendeu? Vamos entrar no serviço E aí É menos dificuldade É menos coisinha pra fazer Né? Que o amigo tem que cancelar E tal Então enfim Entrei no serviço Entrando no elevador Tem que ser exatamente Dessa forma O personagem entrando no elevador E a mensagem de alerta Chegando na sequência Tá bom? Ó Eu saí aqui do serviço Tá meio bugado ainda Olha lá ó Apareci sem o minimapa Veja que eu tô sem o minimapa Tá bom galera? Então como eu falei Né? Eu tô usando aqui a B2 E no caso aqui tem um veículo Eu vou usar esse veículo Qualquer um É só pra sair Pra bugar Tá bom pessoal? É só pra sair Pra bugar Tá? Aqui no caso Meu amigo já pode até parar De gravar aí Se ele quiser Já pode sair do serviço Beleza? Aí galera Vou sair aqui pra fora Com o carro Vou Entrar No subsolo 2 Da onde eu tirei Esse carro mesmo E aí galera Tem que dar uma bugada Essa bugada aqui Clica agora Triângulo Ou Y Se tiver no Xbox One E pula do carro Pulou do carro Vou tá bugadão Já vou vir aqui Menos de interação E vou cometer suicídio Você precisa cometer suicídio Para que você não caia no limbo Porque o sistema aqui Fica bugado do jogo Se você não cometer suicídio Aí você vai cair no limbo Vai ficar bugadão E vai cagar no glitch todinho Beleza? Então aqui galera Tá porra Não sei nem onde eu vim parar Aí Deixa eu ver É Tô na rua aqui galera É ali na frente Vou pegar um Ah meu amigo aqui Vambora Deixa eu ir com você Na nave Então galera A gente vai no local estratégico Que é onde Vamos dizer que é o ponto zero ali Do mapa É onde sempre a gente vai restaurar Com o nosso personagem Para poder pegar vários veículos Na sequência Tá bom? É aqui ó Então eu vou virar a câmera ali Né? Para essa direção aqui Dessas garagens aqui atrás Veja galera Que é aqui que a gente tem que ficar Tá bom? Vou chamar o meu centro de operação móvel Propriedade móvel Centro de operação móvel Solicitar Tá bom? O meu amigo Estratégicamente Ele já deixa o carro Que ele vai me passar aqui Nessa posição aqui Tá bom galera? Porque eu sempre vou aparecer aqui Bugado na rua Bem aqui no meio da rua E depois eu vou em direção ao carro E vou entrar para pegar Beleza? Deixa eu ver se O centro de operação móvel Apareceu ali ó Apareceu aqui na rua do lado Tá bom galera? Perfeito Beleza? Ó Apareceu ali Vou posicionar só o com aqui Na posição que a gente usa Para facilitar O bug aqui Tá certo? Beleza galera Então aqui ó Posicionamos o caminhão aqui Beleza? Vou é... No caso Tá bom galera? Vou pelo motoclube aqui mesmo Ah eu vou chamar uma fagio Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar pelo mecânico Que já vou mostrar para você Pessoal Que cada carro que eu for pegando Já vai parar no lugar da fagio Numa garagem específica Onde eu tenho as fagios Beleza? Então aqui no caso Eu tenho no subsolo da arena Tenho várias fagios aqui Eu vou chamar uma Você pode usar o motoclube Eu vou chamar pelo mecânico Mas o motoclube é mais rápido Tá bom? A próxima eu vou chamar pelo motoclube Beleza? Então ó Deixa a moto toca aparecer Vou ser o minimapa Se vocês quiserem ter o minimapa Nesse glitch aqui galera É só vocês irem em qualquer local aí E dar uma seta para a direita Tipo numa barbearia Numa loja de roupa Aí o minimapa aparece E você continua bugado Tá bom? Então galera ó É... O amigo Ele vai subir na garupa E ele vai fazer o que? Ele vai ficar na mensagem do modo história Que é essa daqui ó Ele vai segurar a seta para baixo Vai colocar no Franklin No Michael No Treva Na onde ele estiver liberado Ele vai ficar nesse alerta aqui Tá bom? Ou O amigo pode abrir o menu Do Xbox Ficar nesse menu aqui O PS4 também Com o menu aberto Porque ele tem que travar O meu acesso aqui ó E eu vou vir aqui Ô mister Já tá aí no alerta Ou no menu aberto Sei lá Então galera ó Ele já tá Aí eu vou dar seta para a direita E vai ficar bugado Eu não vou acessar Não vou entrar dentro do caminhão Né? Olha lá ó Ele desceu Aí eu me afasto Dei seta para a direita Aguardo um tempinho O amigo desce automático Tá bom? Vou me afastar aqui Beleza? O amigo fica ali encostado no com Eu vou vir aqui ó Mais uma vez Vou jogar aqui Agora sim a gente tem que fazer isso Para não seguir com o modo de mira diferente Vou jogar no personagem do modo história Vai vir essa tela de alerta Eu cancelo Aperto B ou bolinha Vou na bolinha azul do com Clico para entrar sozinho Tá bom galera? A gente aguarda aqui um pouquinho Beleza? Aí galera Eu vou segurar Seta para Seta para baixo Tá bom? E vou colocar o analógico direito Para cima E vou soltar a seta para baixo Vai vir essa mensagem de alerta Eu vou cancelar Fiquei em primeira pessoa Vou em direção ao carro Em primeira pessoa assim mesmo ó Clico para entrar no carro E olha só Vapo Fomos puxado para dentro do centro de operação móvel Com o veículo do amigo Pronto Esse carro aqui já é meu Já é Vapo Já era Agora eu vou pegar mais um Para vocês verem Que o método é massivo É tranquilo É de buenas Galera Saiu aqui ó Agora eu vou chamar pelo motoclube mesmo Porque aí eu só tenho o fajo lá Vou ligar no motoclube aqui Então você poderia ligar no mecânico Tá certo? Mas eu vou usar o motoclube Mais rápido Mais prático Tá certo? Motoclube é a propriedade Se eu não me engano A mais barata do jogo Família Tá bom? Só para a galerinha que está começando agora aí Provavelmente não vai ter Né? O motoclube Tá bom? A moto apareceu ali em cima do ponto Vou dificultar Mas de buenas Ali ó Tá bom? Então Aquela moto Eu já perdi Tá bom galera? Aquela primeira motinha lá Já vá Perdi Então cuidado aí na hora de vocês chamarem Ó O amigo Já sobe aqui Já chamou outro carro Já posicionou ali Já Tá vendo família? Tá ligeiro O amigo se for para fortalecer Já fortalece direito Chamou uma navizeira Já posicionou ali Já está fortalecendo Até no No passo do glitch Tá bom? Então vamos lá O amigo fica no alerta novamente Tá? Já está aí no alerta aí O mister Do modo história Já está Beleza Vou vir aqui ó Seta para a direita Vou confirmar esse armazém lotado Confirma Porque assim galera Vai substituir Beleza? Ó O amigo já desceu Eu me afasto aqui Dando o ré Afasto aqui Beleza Desço da moto Agora Aquele esqueminha do alerta lá Não vai esquecer hein Segura a seta para baixo Joga no modo história aqui E cancela B Ô bolinha Vamos Vamos até aqui a bolinha azul Clico para entrar sozinho Vamos ficar numa tela preta infinita Aguarda aqui um pouquinho Uns 5 segundinhos A 10 Aguarda Aí segura Seta para baixo Coloca o analógico direito Para cima E solta tudo Vai vir essa tela de alerta Eu cancelo Cancelei Primeira pessoa de novo Deixa eu me achar aqui Olha o carro ali E Entrei no carro Vapo Já fui puxado de novo Então é massivo Tá bom? Se você quiser desbugar Eu que tô bugado Pegando o carro Quiser desbugar Só entra na boate Que você já desbuga Beleza galera? É isso É simples assim O fudido desse glitch aqui É que o demônio Do alerta Do satanás Não vem direto Não vem da hora O sistema Do console Microsoft Com o GTA Ele tem conflito Que eu não sei Que desgraça Que acontece nessa porra Eu tô falando assim galera Porque eu já tô puto O que ali demorou Tive que trocar de sessão Tive que fechar o jogo Pra gravar pra vocês A dificuldade é sempre Daquele jeito Tá? Mas enfim Sofram aí também Não é só eu né? Sofram aí também Mas esperamos que a nova geração Mude né? É o desejo Dos griteiros Do caralho Aqui né? Meu e todos Tá? Vou ligar aqui no mecânico Vou mostrar pra você Que aquele primeiro carro Qual é o nome daquele carro Mister? Vaca Lamborghini Vaca Parece o Vaca né? Na verdade acho que É o Tempesta Tá É que tem um Lamborghini Na vida real Que chama Não sei se é o Vaca Também Acho que me confundi Nem sei essa desgraça também Ó É o Tempesta Olha lá galera É o Tempesta É o primeiro veículo Que eu peguei Já tá aqui Tá vendo ele aqui? E aí Se eu fosse pegar Mais um veículo O que eu peguei ali Que é um T20 Foi um T20 né Mister? O segundo carro Foi o T20 Ele já iria parar aqui Tá bom? Se eu fosse que nem Ele tá com o terceiro Um carro que já não vá Pô Massa Do Galpão É o Voltique É o Rocket Voltique Olha lá Turbinado Já saiu doido Lá bateu em tudo Aí se eu fosse pegar Aquele O T20 É já é outra É outro esquema né Já é verdade É o do Galpão Eu vou explicar isso No próximo vídeo Tá bom galera? Espero que vocês tenham entendido Ficou grande Mas ficou massivo Segui as dicas da galera E falou E mano Quando for gravar uma duplicação Um bagulho que é massivo Faz duas vezes Pra nós entender Então foda-se Se ficar grande Não gostou Tem vários canais aí Mas tá bom Porque o bagulho tem que explicar É massivo Mas não fez massivo Aí é foda Então Essa crítica que eu recebi Nos comentários Do glitch duplicação E eu não vou fazer mais Ah vai ficar muito longo Foda-se Vai assistir longo Ou vai pro canal De 4 minutos E não entende porra nenhuma Fica parecendo O gaguinho da Luna e Tunis Enfim Vamos lá Espero que vocês tenham gostado Vamos ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Muito obrigado Mister Valeu meu parceiro Tamo junto Tchau